Só quem já teve dengue sabe o que é sofrimento. Quase todo mundo tem, inclusive, uma receitinha caseira para ajudar a amenizar os sintomas. Mas será que todas são verdade? A Margarete teve dengue e soube muito bem o que é esse desconforto. Ela disse que o Inhame ajuda, tanto que ela tem até uma receita. É muito triste ter dengue, né Margarete? Nossa, é muito triste. Eu nunca sofri tanto como eu sofri quando eu tive dengue. Mas graças a Deus eu aprendi essa receitinha, deu muito certo para mim e muito certo também para todas as pessoas que eu passei a receita. Vamos descobrir agora que receita que é essa? Você mostra para a gente? Mostra com todo prazer. A receita é simples. Anote os ingredientes. Um Inhame pequeno descascado, um limão china e água. É só bater tudo no liquidificador e tomar. Esse aqui é para mim? Esse é para você. Mas eu nem estou contente, dona Margarete. Mas vai ver que o sabor não é ruim. O sabor é bom, pode experimentar. Vou experimentar aqui para ver o sabor. Inhame, limão e água. Limão e água. Só esses três ingredientes. Não é, rapaz. Não é que é gostoso. É gostoso. É um sabor suave. Agora, a senhora sabe por que ajudou tanto assim na recuperação da senhora? Bom, o Inhame tem muitas proteínas, né? Ele é um tubérculo muito forte. Ele tem cálcio, ferro, fósforo, pouquíssimas gorduras. Inhame é tudo de bom mesmo. E quem vai explicar direitinho por que o Inhame fez esse efeito tão bom assim para o organismo da dona Margarete é um nutrólogo com o que a gente conversou, o doutor Marcos. Doutor Marcos, por que fez esse efeito para a dona Margarete? O Inhame foi um tratamento coadjuvante ao outro tratamento clássico que ela deve ter feito para o tratamento da dengue. Pelos inúmeros fatores que eu já citei aqui, né? Aumento sistema imunológico, antioxidante, fortalece o organismo, é depurativo e tudo mais. Mas isso com certeza foi aliado a uma hidratação bem feita, a um acompanhamento médico, ao tempo de reação à infecção. Então muitas pessoas estão confundindo e dando valor somente ao Inhame, a cura da dengue. E isso não é verdade, mas ela fazendo essa associação com certeza vai ajudar no tratamento. Os benefícios do Inhame são muitos, inclusive para quem tem diabetes. É muito indicado para quem tem diabetes desde que substitua outros carboidratos, usando o Inhame por ele ser um carboidrato complexo, ou seja, ele faz liberação mais lenta de glicose no sangue, não dá picos excessivos de insulina. A alimentação saudável e equilibrada ajuda a reestabelecer um organismo adoecido e também ajuda a prevenir doenças. O Inhame, que sempre foi usado pelas nossas avós, até hoje é um super alimento que pode e deve ser consumido por frequência. Inhame, que sempre foi usado pelas nossas avós, até hoje é um super alimento que pode ser consumido por frequência.